Aqui você vai encontrar praticamente 48 artistas das fotos. Entre eles a gente tem bailarino, tem modelo, tem circense, tem dançarinos, tem atores, tem músicos, tem pessoas envolvidas em produção de arte, tem capoeiristas aqui nela também, ator. Você tem uma gama de pessoas do mundo das artes muito grande. E você tem um móbile de letras do alfabeto inteiro? Então, para quem presta bem atenção, tem tudo a ver com o que tem aqui. Luz, reciclar, dança é o que tem no projeto, vida é o que tem no projeto, neon é o que tem no projeto, o tempo é o que eu gasto para poder fazer, eu uso a cor, tem o meu nome, tem Deus acima de tudo, a luz, tem a luz, tem tudo. Isso aqui eu falo para todo mundo que é o meu caráter, isso aqui é o que me forma como pessoa. E a coisa de ser letrinha é que nós estamos dentro de uma biblioteca, então eu queria que tivesse alguma ligação com o espaço que fosse uma coisa minha, pessoal. Muito bem. Você reconhece assim as pessoas, os artistas, os modelos que foram usados? Então, alguns eu conheci, essa é a única que a gente não é artista, mas que anda pelo mundo das artes. Essa seria quem? Essa é a Ju, né? É a única que realmente não é atriz, não tem nada... Esse aqui é quem? Esse Sátiro? Não. Esse? Não, não é comigo, não. Esse é o personagem principal, é o Rafael Logan, né? O Rafael, a gente é até conhecido da série Impuros, aonde a gente se tornou amigo e ele gostou do projeto quando eu fiz o convite, ele aceitou e ele virou o personagem principal. Foi como foi conhecido também lá fora, porque na semana que eu fiz a foto dele, ele viajou para o exterior, para poder receber a primeira vez que ele recebeu a indicação ao Emmy, né, do ano passado. E aí ele foi e a pessoa perguntou o que é isso. Aí as pessoas falaram, foi quando três pessoas vieram me perguntar o que era o trabalho. Acabou que eu ganhei 12 fotos na página da revista Shields, né, da Índia, por isso. E aí o Rafael, como ele foi e fez ele conhecido um pouco mais, eu botei ele como personagem principal. E tá aí o trechinho. Recebeu a sua segunda indicação pelo Emmy esse ano, mas também não levou, mas tá lá. Essa é quem? Essa é a Alice. A Alice é uma atriz de família de artistas, né, a mãe trabalha também com arte, pai trabalha com arte. Ela é atriz, faz produção, assistente de direção. Aqui tem uma maquiadora e o marido dela também. Ela estava grávida nesse dia com uma barriga de nove meses. A gente tem uma foto dela em algum outro lugar, eu acho, eu acho que tem. Uma dela de barriga bem grande, assim, né. Esse aqui, ah, tem uma coisa. Esse aqui é um artista que ele faz, um grande artista, ele faz fotos, desenhos de nus, aonde ele mescla as nus das pessoas, assim. E uma particularidade dessa exposição. Todos, todos os, todos os, as pinturas, são todas nus. São todas nus. E é um nus que a gente pode postar, que não aparece nada. Porque normalmente a gente não pode postar nos nus porque os nus aparecem, né, e esses não. O que você fala do Najã, nosso grande dançarino, bailarino? O Najã é um querido, assim. Eu conheço o Najã, a gente tem uma amizade há mais de 15 anos. A gente dançou junto, a gente já tem uma relação de amizade muito grande, assim, né. A gente torce o curou do sempre. Ah, você também. Eu conheci o Najã na época que ele foi fazer a tour do Piratas do Caribe. E depois ele entrou pra Globo. Eu achei o máximo. Eu fui do centro de dança de Rio, fui junto com ele. A gente dançava junto, né.